Todos nós temos, às vezes, uma forma de falar, uma forma de agir. Então, cada um fala de um jeito a mesma coisa. Na análise geral, todo mundo aqui, todos nós e todos os canais estamos falando a mesma coisa, certo? Os objetivos, os nossos objetivos é o mesmo, devolver o Brasil para o brasileiro. É o que nós queremos. E algumas pessoas interpretam errado, às vezes, a minha colocação, porque eu pego pesado com o comando das Forças Armadas. Faz tempo isso. O Luiz várias vezes brigava comigo, discutia, hoje ele já está mais calmo, a Sandra, até outras pessoas. Porque o comando militar, já expliquei isso, vou explicar de novo, sem problema nenhum. Eles são políticos militares. O alto comando, o Estado Maior das Forças Armadas, eles separaram as Forças Armadas do lado político brasileiro. Isso lá em 85, em 79 foi feito isso. Então, o nosso Estado Maior, esses nossos generais, eles estão lá sabendo de tudo, acompanhando tudo. E os nossos militares, o baixo escalão, são como nós, o povo, não sabem o que está acontecendo. Ninguém sabe sobre os acordos da Unasul, sobre a URSA, ou ninguém lê o caderno de tese do PT. É isso que a gente fica repetindo aqui. Todos nós temos, às vezes, uma forma de falar, uma forma de agir. Então, cada um fala de um jeito a mesma coisa. Na análise geral, todo mundo aqui, todos nós, de todos os canais, estamos falando a mesma coisa. Certo? Os objetivos, os nossos objetivos é o mesmo, devolver o Brasil para o brasileiro. É o que nós queremos. E algumas pessoas interpretam errado, às vezes, a minha colocação. Porque eu pego pesado com o comando das Forças Armadas. Faz tempo isso. O Luiz várias vezes brigava comigo, escutia. Hoje ele já está mais calmo. A Sandra, até outras pessoas. Porque o comando militar, já expliquei isso, vou explico de novo, sem problema nenhum. Eles são políticos militares. O alto comando, o Estado Maior das Forças Armadas, eles separaram as Forças Armadas do lado político brasileiro. Isso lá, em 85, em 79, foi feito isso. Então, o nosso Estado Maior, esses nossos generais, eles estão lá sabendo de tudo, acompanhando tudo. E os nossos militares, o baixo escalão, são como nós, o povo. Não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe sobre os acordos. Todos nós temos, às vezes, uma forma de falar, uma forma de agir. Então, cada um fala de um jeito a mesma coisa. Análise geral, todo mundo aqui, todos nós, de todos os canais, estamos falando a mesma coisa. Certo? Os objetivos, os nossos objetivos é o mesmo. Devolver o Brasil para o brasileiro. É o que nós queremos. E algumas pessoas interpretam errado, às vezes, a minha colocação. Porque eu pego pesado com o comando das Forças Armadas. Faz tempo isso. O Luiz várias vezes brigava comigo, discutia. Hoje ele já está mais calmo. A Sandra, até outras pessoas. Porque o comando militar é... Já expliquei isso? Eu explico de novo, sem problema nenhum. Eles são políticos militares. O alto comando, o Estado Maior das Forças Armadas. Eles separaram as Forças Armadas do lado político brasileiro. Isso lá, em 85, em 79, foi feito isso. Então, o nosso Estado Maior, esses nossos generais, eles estão lá sabendo de tudo, acompanhando tudo. E os nossos militares, o baixo escalão, são como nós, o povo. Não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe sobre os acordos da Unasul, sobre a URSSAL. Ninguém lê o caderno de tese do PT. É isso que a gente fica repetindo aqui, muitas vezes, constantemente. E eu sou pelo Exército de Caxias. Eu não vejo a hora do Exército de Caxias se levantar e fazer o que tem que ser feito. Por isso que a gente está batendo aqui. Porque nós queremos ver esse país, um país melhor. O nosso Brasil é um país riquíssimo. Não era para ninguém passar fome de forma nenhuma aqui. A terra dá tudo. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos água, nós temos o tal do nióbio, tem urânio, tem tudo aqui. Para o país ser um país digno. Para nós podermos viver em paz, sem esse socialismo que dividiu todo mundo, colocou preto contra branco, rico contra pobre.